No meu texto sobre metaverso, definindo o metaverso, no primeiro parágrafo eu imagino uma partida de futebol, que eu chamo de futebol no metaverso. Você tem dois times, A e B, cada um jogando nos seus estádios, com suas bolas e suas torcidas. Cada um nos seus estádios. As bolas, cada uma num estádio, são conectadas, elas estão enredadas. Se eu tocar na bola do estádio onde está o time A, a bola onde está o time B se move da mesma forma. Ela é uma bola ativa. Quando o time A joga no seu estádio com a sua torcida, o time B e a torcida do time B são projetados no estádio do time A e vice-versa. Então, todo mundo sente, ou deveria sentir nesse futebol no metaverso, que o outro time está ali. A percepção de realidade tem que ser equivalente à realidade. Essa é outra característica do metaverso. Ou do metaverso quando ele existir. A percepção de realidade abstrata tem que ser tão similar à realidade concreta que ela é indistinguível. Isso implicaria que a gente poderia projetar nos estádios as torcidas de A e B que não estão nos estádios. Eu estou em casa assistindo e eu compro um ticket para ir para o futebol no metaverso. Eu vou estar perceptivelmente lá. As outras pessoas vão me perceber. As outras pessoas vão me perceber lá, mas eu estarei em casa. E só para botar um pouco de futurismo, porque eu acho que isso que eu descrevo como sendo futebol no metaverso não é futurismo, é possível de ser concretizado de uma maneira bem prática e pragmática nos próximos muitos anos, nas próximas décadas, a arbitragem do jogo poderia ser artificial. Na realidade, o futebol é um conjunto de regras e um conjunto de atores que devem se comportar dentro dessas regras. Então, o futebol no metaverso não tem VAR e também não precisa de juízes e bandeirinhas. Então, o futebol no metaverso não tem VAR e também não precisa de juízes e bandeirinhas. Então, o futebol no metaverso não tem VAR e também não precisa de juízes e bandeirinhas. Então, o futebol no metaverso não tem VAR